DJ Paulo, Paulo, CD Creator Só tá começando Aqui você ouve me dança É só o meu dança É só o meu dança E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. 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 Amém. É a hora dela ver uma moleque passando de Matão ao Rio. Olha o que ela faz. De volta, de volta, ônibus Olha o que ela faz Quando o nosso pão de chega, ela sempre faz a linha Desce soja no talento e tá com mais alegria A chão magra e gostoso, todo mundo viu Sempre quando o pão de passa, ela faz Na chão magra e na balada, eles ficam maluquinhos Mas a gelo é sentada, uma banda no vagabin Eles estão descontrolados e todo mundo viu Quando ele se derrama, eles fazem, eles fazem Eita! Eita! Filma aí, por favor! Filma aí, por favor! Filma aí, por favor! Filma aí, por favor! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?